Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric e nesse vídeo eu vou falar sobre mobile marketing. E por que eu vou falar sobre mobile marketing? Porque simplesmente é a tendência do momento você trabalhar com seu smartphone, com seu tablet, enfim. Você que nunca pensou em ganhar dinheiro utilizando seu smartphone, seu tablet, esta é uma grande oportunidade de você faturar, tá ok? De você ganhar dinheiro. E eu vou te ensinar algumas coisas simples, básicas, porém algumas pessoas têm muita dificuldade de entender. Primeira coisa, a maior parte dos sites, blogs, páginas, tudo que você tem hoje na internet, elas estão, tudo que você tem está otimizado para mobile. Praticamente tudo, sites, blogs, páginas, enfim, tudo está otimizado para mobile. Por que? Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão conectadas através do seu smartphone, através do seu tablet e a maior parte das pessoas estão no seu celular. Por uma razão óbvia, por uma razão simples, hoje você pode levar o seu tablet e o seu celular para qualquer lugar. Tá ok? Então praticamente você está com ele a todo momento para falar com as pessoas, enfim. Você recebe mensagens do WhatsApp, você recebe mensagens, enfim, ligações. Tem caído muito, né? Na verdade, ligações, pessoas ligando umas para as outras, assim, gastando dinheiro com crédito no celular. Isso tem caído muito. E o WhatsApp e os aplicativos têm tomado conta, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Então você pode realmente ganhar dinheiro, sabe? Todo mundo, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro trabalhando com seu smartphone. E não é uma coisa muito difícil. Eu posso te dar um exemplo aqui de um aplicativo que eu uso, que chama Hotmart Pocket. Hotmart Pocket. Inclusive, se você quiser baixar no seu celular, você pode baixar. Ok? O Hotmart Pocket, ele é um aplicativo de produtos, tá? Programas de afiliado, onde você se cadastra no site hotmart.com. Ok? Hotmart.com.br Você se cadastra no Hotmart e aí lá você tem vários produtos. Quando você se cadastra nessa Hotmart, hotmart.com.br, o que acontece? Automaticamente, você pode baixar esse aplicativo aqui. E aí, todos os produtos que você se afilia lá, você pode compartilhar aqui. Você pode compartilhar esses links nas redes sociais. Tá? Então é muito simples. Você entra lá, hotmart.com.br, se cadastra, se afilia a alguns produtos, ok? Pra você vender, enfim. E depois eu vou fazer uma videoaula ensinando como você entrar na Hotmart, como você se cadastrar na Hotmart. E depois como você baixa o aplicativo da Hotmart, beleza? Só pra você entender. Aqui tá o Hotmart Pocket. Se você colocar Hotmart, ele vai aparecer. Eu uso o Hotmart Pocket, tá? Pra mim ganhar dinheiro, pra compartilhar links de produto. Enfim. Eu uso também o MailChimp. O MailChimp é um sistema de MailMarket, tá? Eu tenho uma lista de clientes. Eu trabalho com marketing digital há alguns anos. Então eu tenho uma lista de seguidores, clientes, pessoas que me acompanham no meu blog, no meu site, nos meus canais do YouTube. Enfim. Eu tenho aqui, onde eu acompanho as pessoas que entram na minha lista. Onde eu acompanho as pessoas que saem da minha lista. Enfim. Pra você ver. É um sistema de MailMarket através do celular. Tudo hoje tá no celular. Tudo. Você encontra também aqui a Monetize, que é outro site. Aqui é a mesma coisa do Hotmart. Qual que é a diferença? Aqui você não tem. Não tem a opção de você ver. Por exemplo, dá pra você saber quantas vendas você fez. Dá pra você saber tudo. Mas aqui não tem a opção de compartilhar links. Mas aqui você acompanha toda a sua conta pelo celular. Tá entendendo? A Monetize permite isso. Então, basicamente é isso. A Monetize, se você pesquisar também, você vai encontrar ela aí. Tá? É um aplicativo também bem interessante. Aí pra você se cadastrar na Monetize, é monetize.com.br. Você se cadastra lá. Monetize com dois E. E aí depois, você trabalha vendendo produtos. E aqui você acompanha as suas vendas. Tá vendo? Eu não tenho venda nenhuma, por enquanto. Aqui tem o painel. Vendas. Aqui, quantos boletos emitidos, quantos boletos... Enfim. Aparece tudo aqui. Entendeu? Você puxa aqui. Pesquisa. Escolhe um produto. Aí você escolhe um produto aqui. Sei lá. Desafio de vendas. Tala, tala, tala. E assim, é bem simples, pessoal. Não tem segredo, tá? Não tem segredo, não. É bem tranquilo. Então, a gente tem aqui... Eu falei pra você. O Hotmart. Tem a Monetize. Enfim. O Paypal. Que é um sistema de pagamento online que eu uso. Tá? O sistema de pagamento online tem alguns aplicativos que você usa e eles exigem que você tenha o Paypal. Ok? Aqui, por questão de segurança, eu não vou entrar na minha conta. Tá? Não tem como eu entrar. E aí você tem uma infinita possibilidade de aplicativo aqui. Tá? Você tem Uber, você tem Twitter, tem um monte de coisa. Mas, basicamente, pra você ganhar dinheiro com o seu aplicativo, existe muitos aplicativos. Existem milhares de aplicativos pra você ganhar dinheiro através do seu celular, né? Eu indico agora, no momento, o Hotmart. Você entra no site hotmart.com.br, hotmart.com.br. E depois, se cadastra lá, se afilia nos produtos pra você vender. A Monetize é a mesma coisa. Monetize.com.br. Depois, você baixa o aplicativo. Pra você vender produtos, tá? Aqui no Hotmart, qual que é o diferencial da Hotmart? Aqui no Hotmart, você se cadastra lá, entra, já começa a promover os produtos. E aqui você já consegue compartilhar. Ó, vou mostrar pra você. Por exemplo, eu tenho um curso aqui, ó. Segredos do AdSense. Eu vou aqui, clico aqui nesses três pontinhos, ó. Tá vendo? Cliquei aqui. Aí eu compartilho em todas as redes sociais que eu tenho. Ou no Twitter, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Enfim, nas suas redes sociais. Aí você compartilha, por exemplo, nessa rede social, LinkedIn. LinkedIn. Vamos supor. Vou compartilhar aqui no LinkedIn. Aí a minha conta já está conectada. Aqui, ó. Meu link de afiliado. E aí, se uma pessoa comprar esse curso, eu ganho uma comissão. Então, basicamente é isso. Eu vou compartilhar agora no... Vou compartilhar agora no Google. Eu tenho conta no Google+, também. Entra aqui na minha conta. Eu tenho três contas. Compartilhar aqui também. Pronto. Compartilhei. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Toda vez que você compartilha, a chance de você vender é grande. Porque as pessoas olham os links. E aqui tem... Eu me afiliei a vários produtos. Você vai se afiliar aos produtos que você quiser. Basicamente é isso. Pessoal, logo abaixo desse vídeo, eu vou colocar um link de um treinamento que ensina isso que eu estou falando. Que é trabalhar com negócio mobile. Negócio mobile. Treinamento negócio mobile. É um treinamento que vai te ensinar passo a passo como você vai ganhar dinheiro somente trabalhando com seu celular, com seu smartphone e com seu tablet. Tá bom? Então, logo abaixo desse vídeo, eu vou colocar o link do treinamento para você conhecer. Se você ficar curioso, quiser ver as aulas. E você vai assistir um vídeo onde a criadora do treinamento vai te explicar como funciona tudo. Tá ok? Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E se você quiser falar comigo, eu vou deixar meu WhatsApp para você entrar em contato comigo para a gente conversar mais. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por assistir essa videoaula. Muito obrigado mesmo, de coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.